A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Dentro de poucos minutos A igreja é CESTAL Que se chama São José Esta igreja então é uma igreja católica Dentro de poucos minutos A igreja São José que é uma igreja católica Vai estar a nossa direita Nós chamamos de Igreja de CESTAL A CIDADE NO BRASIL Dentro de poucos minutos, vamos ver o Caixara Clube, e dentro de poucos minutos, nós vamos ver, em uma isla artificial, a nossa esquerda, o Caixara, que é um dos mais elegantes que temos aqui no Rio, que está localizado em uma isla artificial. Está em um barrio que se chama Gáveas, aí então nós vamos ver o planetário da cidade Rio. Também vamos passar abaixo da edificação, esta edificação foi feita na década de 60, por nosso arquiteto Oscar Niemeyer. E tem dois túneles que temos aí em frente, nós vamos entrar em um barrio que se chama San Conrado, aí nós vamos ver a mar... ... e aí nós vamos ver com nós estamos dormindo, um puco... ... e aí, uh, um... ... e aí, uh, um ... ... e aí, uh... ... a quê? Vamos lá. Am I here?